Música Em Cruzeiro do Sul surgem os dois primeiros casos de dengue. Doze bairros já apresentam a infestação predial. Os primeiros casos aconteceram no bairro Cruzeirão. A repórter Vanísia Nery, ela tem uns detalhes, está no aberto, está no aberto comigo. Plano aberto que eu vou chamar a Vanísia aqui. Vamos lá Vanísia, mete bronca e fala da dengue aí em Cruzeiro. E aqui em Cruzeiro do Sul foram confirmados os dois primeiros casos de dengue, aqui proveniente do próprio município. Antes outros casos já haviam sido confirmados, mas esses outros eram importados de outros lugares. E eu estou aqui ao meu lado com o Erenildo Alves de Castro, ele que é supervisor de combate à dengue aqui em Cruzeiro do Sul e tem mais informações. Erenildo, então, quais são as ações que vocês vão tomar a partir de agora, já que foram confirmados casos daqui mesmo de Cruzeiro do Sul? É, nós, as ações que já estão sendo tomadas, até mesmo antes de acontecer os casos, né, nós estamos com a equipe, né, em todo o bairro lá de Cruzeirão, não só do Cruzeirão, em outros bairros, né, e as ações também, é, tratamento focal, nós estamos também com a UBV Costal, fazendo todo um e um outro também arrastão que a gente está fazendo. E segunda-feira nós vamos entrar com a parceria da prefeitura, com limpeza dos quintais dos moradores ali do bairro. Hoje o número de infestação do mosquito é maior até do que em Rio Branco. É, exatamente, esses dados estão confirmados no Lira, né, que foi feito recentemente, e tudo indica que o nosso levantamento de índice predial aqui no município esteja maior do que em Rio Branco. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter a partir de agora, ainda mais que esses dois casos foram confirmados aqui em Cruzeiro? É, esses cuidados têm que ser muito importantes, tá, porque o morador tem que fazer a parte dele, tem que estar nos ajudando, né, Sem a participação do morador, jamais a gente vai combater esse mosquito, né. Por quê? Porque o mosquito, ele está ali no quintal, né, e nós passamos de dois em dois meses fazendo ciclo, e durante esse período o morador tem que fazer a sua parte, limpando, entendeu, colocando o seu lixo no canto devido, é, observar o seu quintal, que todo aquele depósito que possa ocultar água, ou eles estão eliminando, e aqueles, como caixa d'água, colocando a tampa para que esteja segurança, para que o mosquito não possa colocar os seus ovos ali. Obrigada, Renilda. Esses são os cuidados que as pessoas devem ter. Os dois casos foram diagnosticados no bairro do Cruzeirão, onde foram duas mulheres, uma de 26 anos e outra de 32, afetadas com a dengue. De Cruzeiro do Sul, com imagens de Edson Fernandes, Vaniz e Nery, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto